Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, queridos professores, queridas professoras. Sejam todos bem-vindos ao segundo momento de organização, de apresentação, de educação especial. Hoje com o tema Deficiência Intelectual. Desejar justificar a ausência do nosso coordenador, o professor Erno. Então, ele teve um compromisso de última hora, de emergência, que teve que atender. Por conta disso, hoje ele não estará conosco. Agradecer também, então, a parceria da professora Rosa, supervisora de ensino da Regional do Maravilha. Que está sempre acompanhando todo esse trabalho, essa organização. Para que isso também chegue, essas informações cheguem aos nossos professores. E, por consequência, cheguem aos nossos estudantes, na forma de atendimento. Claro, porque quando temos conhecimento, nós melhoramos a nossa forma de trabalho, nossa forma de atendimento. Hoje o tema trabalhado será Deficiência Intelectual. Então, é o nosso segundo momento de três lives que foram organizadas e pensadas, né? Pelas pessoas que estão à frente da educação especial na coordenadoria. Agradecer, então, a professora Dirce e a professora Marilene Fácio. Elas estão trabalhando com essa coordenação na Coordenadoria de Maravilha. E estabelecer essas parcerias com, estabelecer essas parcerias, então, com as APAES, com a Fundação Catarinense. Para que conseguíssemos realizar esses encontros com os nossos professores. O assunto de educação especial está muito em voga, né? E nós precisamos cuidar disso. Não podemos trabalhar equidade, como nós falamos na nossa proposta. no nosso currículo território catarinense, sem pensar, sem trabalhar, sem entender, sem estudar educação especial, né? Então, isso é muito importante. Agradecer também a professora Nailds, que está nos bastidores, né? Que irá fazer, então, a administração dessa reunião. As meninas do NTE, né? Que estão sempre ativas e atentas e nos auxiliando nesses trabalhos. Agradecer as nossas intérpretes, a Araceli, tá? A Thaís e a Andréia, que estarão conosco também, né? E as nossas palestrantes, então, da manhã. A Adriana e a Geisa, né? E, de pronto, agradecer a parceria estabelecida com a APAE de Maravilha para esta live. E deixar um abraço para todos, né? E aproveitem este momento, usem o chat para obter os seus questionamentos, né? Para realizar um debate, porque o debate sempre realiza uma aclaração, né? Para que possamos ter um diálogo efetivo, então, é muito importante que vocês façam uso desse, do chat, né? Para dialogarmos. Então, desejar a todos um bom encontro e, novamente, sejam bem-vindos. E é com muita alegria que estamos todos aqui, novamente. Eu convido agora a professora Dirce para fazer a apresentação das nossas palestrantes e ela também irá realizar a coordenação dos trabalhos, então. Professora Dirce, seja bem-vinda. É contigo. Então, meu bom dia a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento, que aceitaram o nosso convite para participar dessa live no dia de hoje e que, com certeza, só vem a agregar ao nosso trabalho no dia a dia nas escolas. O nosso público-alvo a gente tem lá e a gente tem que saber e entender como trabalhar com eles, como são nossos alunos público-alvo da educação especial. tanto o deficiente intelectual, quanto o transtorno do espectro autista, quanto o deficiente auditivo, deficiente visual e também o transtorno espectro autista, que são os alunos público-alvo que a gente trabalha hoje em nossas escolas. Então, semana passada a gente fez a discussão sobre o transtorno do espectro autista com a parceria da Escola Especial Professor Ivone, a pai do Pinhalzinho, e no dia de hoje a gente vai discutir sobre a deficiência intelectual. Então, para discutir, para falar sobre esses assuntos, a gente convidou a professora Adriana Didrich Polaso, que é coordenadora pedagógica do KSP Marisol, a pai de maravilha, que tem formação em educação especial pela Universidade de Passo Fundo, UPF, com ênfase em deficiência mental, tem especialização em psicopedagogia clínica e institucional pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, no ESC, e especialização clínica interdisciplinar de estimulação precoce pela Universidade do Contestado, o UNC. Convidamos também a professora, a psicóloga, perdão, o Geisa Tibulo, que é psicóloga do CAESP Marisol, da Pai de Maravilha. Geisa é especialista em avaliação psicológica e sexualidade humana, é mestre em ciências da saúde. Então, Geisa, é com você agora a palavra. Fica à vontade e os nossos participantes podem ficar bem à vontade também para os questionamentos e colocações. Obrigada. Geisa, contigo. Ok. Bom dia a todos. Eu já abri meu chat aqui dos comentários, né? Bom, então, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco dos conhecimentos, enfim, que nós temos, sendo que é uma área da nossa, da nossa, do nosso trabalho, né? E que a gente desenvolve aqui no CAESP Maravilha. Maravilha. Tá? Então, hoje, como as professoras colocaram, a gente vai abordar um pouquinho sobre deficiência intelectual e vou trazer também algumas questões com relação à diferenciação de deficiência intelectual, cognição, um pouquinho sobre funções executivas, né? E a minha colega Adriane também, certo? Então, uma boa manhã para nós e que seja bem proveitosa a todos, ok? Então, vou iniciar. Deficiência intelectual, antigamente, se usava um termo que era muito pejorativo, né? Era, se chamava de oligofrenia, antigamente, né? Até que maiores estudos trouxeram aí, a partir dos anos 90, a questão da deficiência mental, né? E agora, recentemente, então, alteração para deficiência intelectual. Então, a gente não utiliza mais o termo o deficiente mental, né? A gente utiliza o termo a deficiência intelectual, certo? A deficiência, ela tem uma grande caracterização porque ela é um distúrbio do neurodesenvolvimento, certo? Por que do neurodesenvolvimento? Porque a gente observa esse distúrbio, essa alteração, nas primeiras fases ali do desenvolvimento. Muitas vezes, nem sempre ela é perceptiva nos primeiros meses de vida, no primeiro ano, segundo ano, mas, no decorrer do desenvolvimento, a gente consegue perceber algumas alterações. E, então, ela é neuro porque ela compromete, então, as áreas neurológicas de maneira bem significativa e não só a neurológica, tá? A área do desenvolvimento global, ok? Hoje, então, é um problema bastante comum na população, estima-se em torno de 3% em média, claro que em países em desenvolvimento, essa porcentagem, ela é maior, mas em termos de uma média aí, uma prevalência, né, de 3% na população, certo? Então, por que que a gente fala que é um transtorno do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, tá? Então, isso é importante a gente fazer essa diferenciação com os outros distúrbios e transtornos, é porque essa fase, ela é muito crucial para se fazer diagnóstico, tá? Então, o professor que está em sala de aula e que recebe muitas vezes essa criança, ele vai ter esse primeiro contato em fazer essa percepção que muitas vezes a família não tem, ou por ser o primeiro filho, ou por, às vezes, não ter um nível socioeconômico, ou até mesmo um desenvolvimento social favorável, né? E essa família, às vezes, não percebe essas características que nós vamos abordar agora pela manhã. Então, por isso é de grande importância nós abordarmos esse assunto, ok? E a deficiência intelectual, então, ela tem grandes prejuízos nas áreas da adaptabilidade e questões da evolução cognitiva, tá? Então, questões relacionadas à atenção, à memória, à percepção, né? Também estão envolvidas na questão das deficiências intelectuais, tá? Então, toda vez que a gente percebe uma significativa limitação de funcionamento, tá? intelectual, que comparado a outras crianças, dessa mesma faixa etária, dessa mesma idade, apresentam uma média inferior desse desenvolvimento intelectual, né? De capacidade, então a gente suspeita que há algo... de arrumar um café, né? Questões domésticas, das AVDs, né? Habilidades sociais também são significativamente afetadas, né? Na deficiência intelectual. E a utilização de recursos, né? Compartilhamento, autonomia também é afetada, né? A criança, ela necessita de uma ajuda para várias áreas, tá? E questões relacionadas à saúde e segurança também. Então, às vezes a criança com DI, ela não reconhece o perigo, né? Então, ela é uma criança que tem um comportamento de risco aumentado em algumas situações, tá? E claro, né? A gente tem uma lacuna bastante significativa nas questões de aptidões para aprender, certo? Então, é importante também colocar que um diagnóstico de deficiência intelectual sempre é realizado antes dos 18 anos, tá? Então, a fase crucial para esse diagnóstico é na primeira infância. Porém, muitas vezes, não é o que a gente vê comumente, né? Muitas vezes chegam até nós aqui no CAESP, crianças bem maiores que já passaram dessa fase, né? E que apresentam a deficiência intelectual, ok? Então, em termos de manual diagnóstico, a gente sempre segue os critérios diagnósticos para fazer as nossas avaliações, né? É importante que a gente perceba que há dois grandes déficits, além desses que eu mencionei anteriormente, né? É o déficit intelectual e o déficit adaptativo, certo? Então, o que que engloba esse déficit intelectual? As questões relacionadas a raciocínio, soluções de problema, tá? O planejamento, aquela questão de antecipar fatos, perceber os contextos, tá? Há a presença também de uma dificuldade de pensar em termos mais abstratos, fazer generalizações, imaginar-se fazendo algo, né? Se colocar-se naquela situação para aprender com aquilo, tá? Então, uma pessoa que não tem a deficiência intelectual, ela se coloca nos contextos, né? Às vezes, a criança que tem essa dificuldade, ela provavelmente tem um comportamento mais de copiar, de imitar, de esperar que o outro resolva por ela, ou de observar o outro realizando a tarefa, e aí tentar imitar essa tarefa, porque a dificuldade está em ela se colocar fazendo, ela se imaginar fazendo, né? E aí espera sempre a ajuda de alguém, tá? Então, e dentro dessa área, que é o déficit intelectual, que é a área observada, a parte intelectual, a gente tem duas questões também, que é o raciocínio de estruturação, né? Que é como que eu vou resolver o problema, né? A criança, ela observa, mas não faz inferências abstratas para poder responder os questionamentos, certo? E ela também apresenta uma grande dificuldade de perceber os seus erros, tá? E uma dificuldade de juízo, e aí eu entro também nessa questão do juízo moral, que às vezes a gente tem, alguns alunos na sala de aula, que tem problemas de comportamento, né? Às vezes um problema de comportamento também é uma dificuldade de juízo, certo? Então, dentro dessa dificuldade de juízo, também é para a criança determinar, julgar ou escolher caminhos mais adequados, né? Mais viáveis, né? Por exemplo, aquela questão de ação com sequência, essa parte também às vezes se encontra prejudicada. E nessa dificuldade de juízo, também a gente observa a limitação de aprender com as experiências, certo? Então, provavelmente a criança que tem uma limitação, uma deficiência intelectual, ela vai aprender mais com a repetição do que com a observação da sua experiência, certo? Então, isso é algo importante de ser colocado, né? E então, essas áreas, elas encontram-se na deficiência intelectual visivelmente prejudicadas, certo? Tudo isso levando em consideração sempre a idade em que a criança está, né? E o que que se é esperado para aquela idade no curso normal do desenvolvimento, ok? Então, hoje a gente não tem, assim, nenhum exame que mostre, né? anatomicamente, neurologicamente, com precisão esse distúrbio, tá? Então, esse diagnóstico, ele é muito, ele é bastante realizado por observação clínica, médica e equipe multidisciplinar e através de avaliações de testes psicológicos, testes neuropsicológicos, neurológicos, ok? Então, a grande, outra grande área afetada também na deficiência intelectual, que é um padrão para classificar essa criança como tendo a deficiência intelectual, são os déficits adaptativos, ok? É a questão da adaptabilidade para as respostas sociais, para as exigências sociais do meio, certo? Então, essa criança, muito provavelmente, ela vai depender muito mais de alguém para se socializar, para interagir, para mediar um relacionamento, tá? Porque essas convenções sociais, elas não estão claras, elas não acontecem no mesmo nível de processamento central do que uma criança que não tenha deficiência intelectual, ok? Então, a gente precisa ter isso em mente. Outra observação importante também é com relação ao posicionamento, né? Às vezes, algumas queixas, se eu fizer a seguinte, ah, mas ele não tem iniciativa, ele não se posiciona, a criança não assume seu erro, né? Então, isso também está relacionado à questão do déficit adaptativo, tá? Por quê? Porque tem a ver com autonomia, tem a ver com iniciativa, né? O se posicionar, certo? O se colocar. Então, em função dessa, desse déficit, né? Dessa deficiência intelectual, a criança tem mais essa dificuldade, tá? Então, resumidamente, é sim, né? O intelecto com uma velocidade mais lenta, tá? Uma dificuldade de fazer generalizações, abstrações, perceber contextos, adaptar esses contextos ao meio em que ela está inserida, tá? E as capacidades adaptativas, então, também incluem toda a gama do ambiente escolar, dos desafios escolares, né? E a gente, quando a gente pensa em deficiência intelectual, a gente sempre analisa e se coloca na questão cultural, no meio em que essa criança está inserida, certo? Porque, às vezes, essa deficiência intelectual, ela é percebida, mas ela não chega a se caracterizar, ela não cumpre todos os critérios para se classificar como uma deficiência intelectual. Às vezes, ela é um processo intelectual, cultural, do meio em que essa criança foi criada e inserida e com os estímulos que ela mesmo tem. Tem várias teorias que falam e tratam sobre a questão das inteligências, né? E a questão do meio, da influência do meio como determinantes, para o desenvolvimento dessa inteligência. Então, a gente sabe que, muitas vezes, o meio pobre, o meio pobre não financeiro, mas de estímulos, né? Essa criança, ela vai apresentar uma inteligência, às vezes, prejudicada, tá? Mas que não necessariamente se caracteriza como uma deficiência intelectual, ok? Mais pra frente, a gente vai ver isso, certo? Então, a gente avalia sempre essa criança em interação com o meio e sempre leva em consideração questões culturais, adaptativas e sempre balizando com aquilo que se espera para aquela idade. Então, por isso que nós, né, eu me incluo nisso também, como profissional da educação, que sou professora também, a gente tem que ter em mente os marcos do desenvolvimento, tá? Para que a gente possa fazer essa observação com maior eficácia, com maior propriedade, tá? Ao invés de, muitas vezes, a gente escuta, a criança não aprende, deve ter deficiência intelectual, né? Então, não necessariamente, ok? Então, sempre ver essa criança no meio em que ela está inserida. Importante salientar que a deficiência intelectual hoje, ela é também classificada de acordo com o grau da severidade, tá? Ela é dividida, então, em grau leve, moderado, severo e profundo, basicamente. E ela tem uma classificação também, tá? tanto em termos para a gente medir ela quantitativamente, que são os graus de QI, né? Que é o coeficiente de inteligência, muitas vezes vocês vão procurar sobre inteligência, vocês vão ouvir falar do fator G, né? Inteligência. Quanto do manual de diagnósticos, os F, né? F70, lá, que classifica como deficiência intelectual na CID-10, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esses são parâmetros fundamentais que nós devemos conhecer, tá? Então, temos, a gente nunca enquadra uma criança simplesmente pelo QI que ela apresenta. Isso também na literatura é controverso, tá? Então, caberia mais estudo com relação a isso. Mas a gente procura nunca dar um diagnóstico baseado somente no QI, no coeficiente de inteligência. porque qualitativamente nós sabemos que algumas crianças estão em desenvolvimento, né? Ter algumas habilidades sociais, habilidades acadêmicas, enfim, e que esse balizamento qualitativo muitas vezes não condiz com o quantitativo da avaliação de QI, tá? Ou seja, uma criança, ela pode estar muito bem desenvolvida socialmente, ter habilidades sociais ótimas que não se classificam numa deficiência intelectual, né? Mas apresentar um coeficiente de inteligência inferior. Então, isso é um dado que nós temos que ter muito cuidado, porque não necessariamente essa criança tem uma deficiência intelectual, apesar de ter um QI abaixo da média esperada para a idade dela, tá? Então, essa questão do QI é bem polêmica, na verdade. Nós fizemos, sim, e isso serve de base, serve de parâmetro, mas outras questões também são importantes, ok? Até porque a deficiência intelectual, às vezes, ela vem associada com outras comorbidades, né? Com outras deficiências e outras questões também. Então, para a gente falar um pouquinho de característica dessa graduação de deficiência, tá? O que seria uma deficiência leve, então, tá? Seria aquelas crianças que são educáveis, são aquelas crianças que podem aprender, elas realizam tarefas mais complexas, né? Aprendizagem, porém, apesar de ser uma aprendizagem um pouco mais lenta, ela pode permanecer numa classe regular de ensino, mas vão precisar de um acompanhamento, tá? Lembra, como eu coloquei anteriormente, elas precisam de uma mediação, tá? Até porque não é somente essa questão da aprendizagem que está no meio escolar, tem toda a interação com o ambiente, tá? Então, uma criança diagnosticada com uma deficiência intelectual leve, ela pode sim estar fazendo várias atividades no meio acadêmico, tá? Principalmente habilidades sociais, de comunicação, né? Elas têm boa capacidade para se adaptar a novos ambientes, tá? Tem capacidades perceptivas adequadas, tá? A questão motora, ela dificilmente está prejudicada, certo? Então, são crianças que têm uma facilidade maior nas áreas, nas competências sociais, internacionais, mas têm uma certa limitação de aprendizagem, ok? Já o grau moderado, então, né? Elas são capazes de adquirir hábitos como autonomia pessoal, autonomia social, tá? Podem aprender a se comunicar, a comunicação, existe ali uma dificuldade observada na maioria da deficiência intelectual moderada, uma dificuldade de linguagem significativa, tá? Tanto de linguagem oral, quanto de expressão daquilo que pensa, que sente, né? Que não é só comunicação oral, na comunicação que a gente observa, tá? E, então, elas apresentam também, na maioria das vezes, um desenvolvimento motor mediano, aceitável, tá? Mas elas, a maioria apresenta algumas limitações motoras, principalmente, quando nós vamos investigar a história pregressa, tá? A história de desenvolvimento dos primeiros meses de vida, da primeira infância, na verdade. Ali a gente observa alguns atrasos significativos, tá? De desenvolvimento motor, como sucção, marcha, levantamento de cabeça, segurar a cabeça, gatinha, rolar, enfim, essas questões na anamnese, elas aparecem com destes, elas aparecem com atrasos, de acordo, novamente, vou frisar, com a idade que se espera, com o comportamento que se espera para aquela idade, ok? E, então, já a criança que tem um grau de deficiência intelectual grave, severa, então, é aquela criança que dificilmente vai ser educado pelos métodos convencionais de ensino, certo? Elas são crianças que necessitam de uma maior ênfase para a aprendizagem de treinos, tá? Com maior intensidade, com maior adequação, com maior frequência, ou seja, você vai frequentemente mostrar treinos para que ela aprenda de uma maneira mais adequada, certo? Então, o nível da autonomia é mais prejudicado, a linguagem verbal, muitas vezes, ela não é presente, tá? Ela se encontra com um grau de prejudicar, prejudicada num grau mais severo, ok? E aí, ela tem bastante dificuldade para as atividades de áreas básicas, certo? Necessitando de ajudas para atividades simples corriqueiras do dia a dia, certo? Eu vou abrir o meu áudio aqui, vou fechar meu áudio, Adri, para que a Adriana possa complementar essa questão, né? Adri, tá com você. Tá. Levantando essa questão que a Geisa colocou, da importância do professor ou dos profissionais também, sempre estar atentos na observação da criança. Como as APAES de Santa Catarina trabalham muito essa questão da prevenção das deficiências, algo muito importante é a gente ter esse conhecimento das escalas de desenvolvimento, né? dos marcos do desenvolvimento. Para quê? Para que a gente consiga investigar, observar, né? Precocemente, quando há algo errado no desenvolvimento daquela criança que vem para a nossa instituição, para as escolas, né? Porque, como a Geisa colocou, as crianças vêm tardiamente para um encaminhamento de educação especial, né? Hoje, já não mais tanto como há anos atrás, mas ainda se tem muito isso da criança vir já meio que saindo da educação infantil, entrando nas séries iniciais, sendo que muita coisa poderia ter sido feita que auxiliasse esse desenvolvimento da criança, né? Essa lacuna que ela tem no desenvolvimento. Lembrar também que cerca de 30, 40% dos casos de deficiência, eles poderiam ser evitados com medidas preventivas. Então, a gente sempre fala, né? é muita coisa envolvida no desenvolvimento de uma criança, no nosso desenvolvimento. E a gente precisa ter o maior cuidado, né? Porque é um ser humano que está em desenvolvimento desde antes da concepção e durante a concepção, após o nascimento, tem muitas coisas que nós precisamos cuidar para depois não ter, vamos dizer assim, alguns problemas que podem surgir. enfatizando na questão da deficiência intelectual, ela tem quatro características assim, que são as que mais aparecem, já desde a infância, como a Geísa colocou, durante alguns meses, né? Os primeiros meses de vida, já se consegue observar se a criança tem ou não algum atraso, né? E dessas quatro características, a gente tem a questão da dependência, né? Porque a pessoa com deficiência intelectual, ela apresenta uma dependência maior em todas as suas atividades. Ela sempre precisa de alguém que faça essa mediação, como a Geísa já colocou, para resolver problemas, né? Tem muita dificuldade de entender o contexto que ela está inserida, das brincadeiras, muitas vezes ela não tem uma compreensão daquela brincadeira e ela acaba fazendo como a Geísa falou, ela vai repetindo o que os outros vão fazendo, mas ela não conseguiu muitas vezes compreender a brincadeira, qual é a regra desse jogo, como funciona, ela vai imitando, né? Repetindo o que os outros fazem. E ela, então assim, como ela não consegue entender esse contexto e correlacionar, relacionar com o que ela já sabe, e resolver o problema ou solucionar aquela situação ou desenvolver algo diferente para, nessa brincadeira ou mesmo numa atividade pedagógica, né? Então, ela não consegue ter, pensar em outras hipóteses, ela fica muito centrada naquilo que ela já viu e que ela já repetiu e vai fazer aqui. Claro, lembrando que, como a Geísa colocou, a gente tem os níveis, talvez alguns com um nível mais leve e se tiveram um estímulo adequado, elas vão conseguir com o tempo ter uma maior autonomia, né? E vão conseguir não ter tanto essa dependência em algumas situações. Outra dificuldade característica da deficiência intelectual é a questão da abstração. Eles têm muita dificuldade de abstrair, né? de conseguir aprender algo novo, imaginar como se resolve uma situação e criar outra situação ou alguma outra forma de resolver aquela situação, aquele problema que surgiu naquele momento para eles. Então, essa é a questão do repetir, né? Aprendeu de um jeito, vai continuar fazendo daquele jeito, né? Não vai criar algo novo. E a questão do atraso global, né? Que essa é uma característica que aparece, então, é a primeira, vamos dizer assim, que aparece logo no início, no desenvolvimento dessa criança, o que é o atraso global? É um atraso, como já diz, global em todas as áreas. Então, na questão motora, na questão da linguagem, sócio-pessoal afetivo, adaptativo, né? E emocional. Então, essa criança, ela apresenta atraso em uma ou duas ou em todas as áreas, né? Do desenvolvimento dela. Como a Geisa colocou, na questão do nível 1, vamos dizer assim, deficiência leve, se é uma criança que ela foi bem trabalhada, né? Teve uma adequação, vamos dizer assim, adaptação escolar, legal, bacana, ela, muitas vezes, ela consegue até ficar mais próxima, né? Do nível de desenvolvimento normal, né? Porque ela tem um cognitivo, né? Depois a gente vai entrar mais nessa questão, mas ela consegue trabalhar melhor, né? Mas, enfatizando, ela precisa desse apoio, né? Dessa mediação e de muita estimulação para conseguir atingir esse nível mais elevado. E a questão do atraso global também tem muito essa questão das atividades de vida diária, que estão dentro da questão adaptativa, né? Que é questões acadêmicas, né? A questão das atividades de vida diária, então é muita dificuldade em aprender a tomar um banho sozinho, a escovar os dentes, né? A questão motora, muitas vezes dificuldades motoras, mas não só na questão da marcha, no início, né? no nascimento, logo após, muito se percebe um atraso motor, vamos dizer, como a Geísia colocou a questão de sustentar o tronco, sustentar a cabeça, né? Vai tendo alguns atrasos, mas esses atrasos motores também vêm depois seguidos, muitas vezes, com a questão da coordenação fina, né? A questão da escrita, né? Então, assim, são muitas coisas envolvidas nesse atraso global. e a questão da generalização, eles têm muita dificuldade de generalizar, dificuldade em aprender que uma bola, ela é usada para jogar futebol, que ela pode ser usada para jogar voleibol, que, né? Que tem uma bola, que tem a bola, mas que tem vários tipos de bola, que você pode utilizar para várias atividades, simplesmente para rolar, ou simplesmente para jogar um para o outro, nível, né? Então, assim, essa dificuldade de generalizar. E mesmo entrando na questão da generalização, a dificuldade, muitas vezes, já com eles adultos, de, vamos dizer assim, lá na nossa instituição, a gente tem a questão da casa educativa, né? Essa casa educativa, o objetivo dela é nós ensinarmos, os alunos, a aprender, manipular objetos da cozinha, do quarto, né? Da área de serviço, para que ele tenha mais autonomia e independência nessas atividades. Organizar uma cozinha, lavar uma louça, guardar o material, o que vai na geladeira, o que vai no armário, e o que se observa, o que a bibliografia fala sobre essa questão do currículo funcional, que você precisa estar inserida no ambiente, no contexto da criança, para que ela consiga fazer essa generalização, porque muitas vezes, nós lá, trabalhamos na nossa cozinha educativa, na PAI, mas a cozinha da criança é diferente, né? Então, assim, ela não consegue fazer essa generalização que na casa dela, ela pode fazer aquele mesmo trabalho que ela fez lá na cozinha da escola. Então, né, para exemplificar essa questão, porque tem várias formas de você não generalizar, né? Então, assim, dependendo da idade, porque todos, né, a pessoa com deficiência intelectual, ou criança, ou adulto, eles tendem a ter essa dificuldade na generalização. Então, esses quatro, eles são as características que mais aparecem na deficiência intelectual. Como vocês puderam observar, a Isa já foi falando de alguns que, vamos dizer assim, eles estão dentro de todo o processo, vamos dizer assim, do desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual. Geisa? Então, todas essas informações são muito pertinentes, né, em termos, para a gente poder fazer observação, para a gente poder atender as crianças no meio escolar, né, isso é muito importante. importante. Então, dando sequência aqui, é importante salientar que a gente fala, assim, em termos de funcionamento, né, a criança que tem a deficiência intelectual, o funcionamento dessa inteligência funciona de maneira diferente, certo? O seu, o intelecto dessa criança está organizado de uma maneira diferente. Então, por isso que a gente fala em adaptação, é porque a criança com a deficiência intelectual, ela necessita que nós, enquanto profissionais que atuamos no seu desenvolvimento, saibamos adaptar, adaptar o que a o que, né, adaptar o conhecimento que ela poderia ter, a forma como ela aprende, tá? Então, a forma como o cérebro dela funciona, e isso é muito particular, isso é muito individual, isso é muito subjetivo. Então, o grande, o grande desafio da equipe técnica, profissional, dos professores é saber como que a criança sabe, o que sabe, né, essa frase já é aí do pessoal da pedagogia, né, então, essa é a, é a grande, o grande desafio nosso, tá? E também entender que uma criança, ela pode ter uma deficiência intelectual em algumas áreas, mas ter uma inteligência, uma forma de aprender outras áreas de uma maneira muito particular e muito de acordo com o nível de desenvolvimento e a idade cronológica dela, tá? Então, por exemplo, às vezes ela tem uma inteligência, digamos assim, prejudicada ou uma inteligência intelectual para uma das áreas, para uma determinada competência e ter menos para a outra, tá? Então, ali que a gente vai, a gente sempre trabalha com as potencialidades, né, o reforço de potencialidades para que as, as não potencialidades, aquilo que está em defasagens, as inabilidades, se desenvolvam, tá? E, e é importante frisar aqui também que a deficiência intelectual, ela não é estática, ela não é uma condição estática, certo? Ou seja, uma criança que tem uma deficiência intelectual, dependendo, claro, do grau de severidade, do grau de comprometimento, ela pode mudar com o tempo. O que que quer dizer isso? Que uma criança classificada com uma deficiência intelectual moderada ou leve, no caso, ela pode, daqui a alguns anos, se desenvolver, né, ou desenvolver aprendizagens, desenvolver suas inteligências e passar a não ter mais a deficiência intelectual, ela pode acompanhar, sabe? E ela ter essa, essa melhora, digamos assim, em vários padrões de funcionamento, tá? Então, ela não é estática, não é porque hoje a criança com uma deficiência intelectual, ela não possa ir para uma, para uma outra classificação, de acordo com o desenvolvimento dela, de acordo com o estímulo que ela está recebendo, tá? Então, claro que a gente sabe que é um quadro multifuncional, né, mas está diretamente afetado, positivamente e negativamente, pelos apoios que essa criança recebe, tá? Tanto familiar, quanto educacional, quanto social dos estímulos, ok? Então, é importante a gente ter isso em mente. Outra questão, que é interessante a gente abordar é a questão da diferença entre inteligência e cognição, tá? Porque, às vezes, a gente faz essa salada de fruta, né? Quando a gente vai estudar a questão das inteligências ou vai observar uma criança, a gente tem que ter essa diferenciação. O que que vem a ser, então, a cognição, resumidamente, né? A cognição são os processos que ocorrem, tá? A nível cerebral, que auxiliam essa inteligência, tá? A cognição, ela complementa a inteligência, né? Dentro da cognição, a gente tem a atenção, os processos atencionais, né? A memória, a capacidade perceptiva, tá? As funções executivas, que também a gente vai pontuar depois, então, elas, elas, né? Elas servem de auxiliar, certo? Já a inteligência é a própria estrutura dessa cognição, ela é a estrutura do processo cognitivo, a inteligência é a base pra se fazer a cognição, tá? Então, falando de uma maneira mais simplista, né? Menos teórica, né? Então, uma criança, ela pode ter, por exemplo, né? Um problema cognitivo e não ter necessariamente uma deficiência intelectual. Por exemplo, né? É bem comum os casos de dislexia, né? Que é o transtorno da leitura, né? É comum que essa criança não tenha, na grande maioria ali dos casos, ela não tem deficiência intelectual. A sua inteligência, sua capacidade intelectiva, ela está totalmente preservada, mas existe uma dificuldade da aquisição ali, da leitura, tá? De alfabetização, às vezes de socialização, em função do próprio quadro da dislexia, certo? mas isso não necessariamente é um problema de inteligência, mas que afeta significativamente a cognição, ok? Então, é importante também falar dos tipos de inteligência, né? Que a gente tem que dão suporte, né? Para essa cognição, que é a inteligência fluida e a inteligência cristalizada. com relação a esses tipos de inteligência, também tem vários autores, várias teorias que fundamentam e várias linhas teóricas que falam coisas semelhantes, né? Então, com relação a inteligência fluida, a gente sabe que é uma inteligência mais para conhecimentos novos, para situações novas, né? Que, na verdade, a criança age, na verdade, sem ter um repertório prévio, tá? E a inteligência cristalizada, então, é o uso das habilidades que ela faz, uso de habilidades com aquela experiência que ela já adquiriu, tá? E demora, e depende muito da capacidade de memória de longa duração, tá? Por que falar dessas inteligências e por que estudar essas inteligências, né? Porque essas inteligências, elas são fundamentais para a gente ver e perceber como que a criança aprende, tá? Quando a gente fala ali de o que que ela usa para fazer comparação, ou ela só copia, ou ela observa, interpreta, absorve, né? Assimila, aqueles termos da pedagogia, assimilação, acomodação, são necessários o que? Inteligência fluida, né? Pegar o que eu observo, colocar na memória de trabalho, né? E fazer uma generalização, uma acomodação e replicar aquilo. Então, como que, por isso que é importante a gente ter em mente que, essas questões das inteligências, certo? Como que a criança aprende, ok? Então, tem uma diferença entre inteligência e cognição, tá? Por exemplo, eu vou citar um caso, uma pessoa que teve um AVC isquêmico, né? Cerebral. Ela tem uma paralisia, provavelmente, física, né? Uma deficiência física e não necessariamente ela vai ter uma deficiência de inteligência, tá? Mas ela sim está com a sua estrutura cognitiva preservada, desculpa, em defasagem, certo? muitas vezes a sua atenção está prejudicada, tá? Ela tem uma atenção, um grau adequado, mas talvez ela não tenha uma capacidade de memória para guardar essa informação, esse aprendizado, tá? Mas tem uma inteligência de acordo com os padrões normais para aquela idade e de funcionamento, ok? Então, esse é um exemplo. A Adri também, eu acho que tem complementação, né? A Adri com relação à inteligência, cognição, vou passar a palavra para a Adri. Isso, a questão das bases da cognição, né? Vamos dizer assim, agora a Geisa já falando a diferença entre cognição e inteligência, a cognição, ela tem algumas bases, que são a atenção, né? Porque eu preciso ter atenção para conseguir receber esse estímulo, né? E a concentração, que é o foco, raciocínio lógico, porque entender o que foi falado, ter uma ação em cima daquela situação que surge no meu momento, em alguma situação, e memórias. e a gente tem muitas memórias, né? Porque as memórias estão lá, no nosso cérebro, né? E se a gente guardar o estímulo que a gente recebeu, vamos dizer assim, guardou lá na memória, e depois eu devolvo ele em forma de conhecimento, é porque eu aprendi. Vamos dizer assim, ah, eu sei que se eu vou aprender agora a encher o copo com água, né? Então, eu vou fazer esse processo aqui, mas o que eu preciso lembrar é que eu preciso abrir isso aqui, eu preciso abrir a tampa, derramar a água no copo. Se eu não guardei esse aprendizado na minha memória que eu preciso abrir a garafa, não houve um aprendizado, ou eu tenho uma dificuldade nesse aprendizado de ter essa noção que eu preciso abrir para poder derramar a água no copo. Então, assim, a gente sempre pensa quanta coisa está envolvida nesse processo de aprendizagem, o quanto a gente precisa entender esse processo do aprender, porque nós, professores, a gente, qual é o nosso objetivo, né? O que é aprender? Não é isso que a gente faz? A gente trabalha com a questão do aprender? E todos, tem condições de aprender? Todos os nossos alunos que estão lá nas nossas escolas, eles têm condições de aprender? São questionamentos que a gente precisa fazer, né? E buscar entender cada criança, cada jovem, porque a gente também tem os jovens adolescentes, né? E pensar assim, que como a criança aprende, como nós professores ensinamos, faz toda a diferença. Porque a criança, ela tem uma deficiência intelectual, então, ela tem uma questão intelectual, ela tem uma questão cognitiva, né? comprometida. Mas ela aprende? Aprende, né? Aprende de uma forma diferente, talvez aprenda não todo aquele conteúdo que eu tenho que ensinar para aquela X turma, mas ela tem condições de aprender. E a questão do aprendizado, ele vem já quando a gente é concebido, porque a gente, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai aprendendo. E o aprendizado, ele resulta na mudança do nosso comportamento, né? Através de uma experiência, e ele exige, como pré-requisitos, a aquisição de conhecimentos e a capacidade de armazená-los, que é a memória, né? Ou seja, o aprender, ele é um resultado da interação das estruturas mentais com o meio ambiente, com o meio, com o contexto que essa criança ou essa pessoa está inserida. E o aprender, ele é um desafio, é uma aventura pessoal, né? Intransferível e que ocorre durante toda a nossa vida. Por isso, hoje se usa já muito esse termo, né? Aprendizado ao longo da vida. O que nós sempre vamos aprender ao longo da nossa vida. A gente nunca vai deixar de aprender algo novo, né? Então, assim, a gente muitas vezes pensa, ah, mas aquele aluno, ele precisa aprender matemática da esquadrada, tá, mas isso para aquela criança, para aquele jovem com deficiência intelectual, isso é prioridade? A gente precisa elencar algumas prioridades e também ter essa noção de que muitas vezes a criança não vai conseguir aprender certas atividades em virtude de um comprometimento que ela tem. Vou exemplificar com uma questão da minha filha, da Regina, né? A minha filha, ela tem deficiência intelectual grave, né? Com autismo associado. Isso também é importante salientar que muitas deficiências intelectuais elas têm outros transtornos, outras síndromes, né? Dificuldades associadas, né? Ela, no caso da minha filha, ela tem uma síndrome genética, né? Que veio com a deficiência intelectual e como deficiência secundária veio a questão do autismo. A Regina, a professora, as professoras pediram uma atividade na Semana da Pátria sobre pintar a bandeira. Tá, mas simplesmente a minha filha pintar a bandeira, se você der a imagem da bandeira, ela não tem a questão da coordenação motora, né? Ela não ia respeitar os limites, né? Das formas da bandeira, tipo o círculo, o losango e o retângulo, ela não ia conseguir fazer essa limitação, né? de cores e de linhas. Então, o que a gente fez? A gente fez uma adaptação para que ela conseguisse fazer atividade também, né? Então, o que a gente fez? A gente trabalha muito com a Regina com a questão de molde vazado. Então, fizemos, só que assim, a gente fez uma adaptação em casa, mas aí, depois, trabalhando, a gente percebe que precisaria ter feito diferente, né? A gente utilizou o papel verger, dificuldade e lateralidade, viu? A gente utilizou o papel verger e ele não tem uma gramatura muito grossa, teria que ser algo mais grosso. A bandeira dela ficou assim, né? Ficou perfeita, mas em virtude das adaptações. Então, o que foi feito? Foi mostrado para ela como era a bandeira, foi trabalhado as cores da bandeira, Feito todo esse processo. Aí, depois, se começou a pintura. Primeira parte a se pintar foi o círculo. Então, ela teve que pintar aqui dentro. Vocês podem perceber que ela pintava para o lado, opa, pintava para o lado, né? E, mesmo assim, com o molde vazado, ela teve necessidade de ter mediação, apoio físico, né? Aí, foi sendo feito em etapas todo o processo, né? Da pintura da bandeira. O que eu quero dizer com isso? Que, muitas vezes, aquela criança com deficiência intelectual, ela não vai conseguir fazer as atividades da mesma forma com seus colegas e ela precisa de uma adaptação, né? Ela precisa que a família ou a escola, principalmente a escola, porque a questão, quando vai lá das atividades acadêmicas, ela precisa de uma adaptação para conseguir se apropriar daquele conteúdo, daquela informação e mesmo para poder realizar. Tá, vamos pensar que a Regina tá, mas ela fez a bandeira e tal, mas no que ela vai utilizar a questão do molde vazado? A Regina, ela já tem 17 anos, né? já é uma adolescente e tal, formada, né? O que a gente trabalha muito com ela? Atividades de vida diária, né? Ela foi para o ensino regular até o nono ano, não conseguiu se alfabetizar, mas a gente procura sempre trabalhar atividades que ela possa estar realizando, que sejam de acordo com o nível, com a idade dos jovens de 17 anos, a gente não pode infantilizar, então a gente também trabalha muito essa questão em casa, pintura em pano de prato, que daí utiliza o molde vazado, né? Por que eu tô trazendo isso? Pra exemplificar que muitas das atividades a gente precisa adaptar. Dentro da sala de aula, quando eu tenho um aluno com dificuldades além de intelectuais, eu tenho dificuldades motoras, eu preciso arrumar formas pra que esse aluno possa se apropriar do conhecimento. Então, é uma forma trabalhosa, vamos dizer assim, né? Mas é uma forma que te traz um resultado e que você vê aquela pessoa que tem todo o direito de estar lá, de aprender, que você vê que ela tem potencialidades, você fica maravilhada com os resultados. mas nós temos muito que estar cientes de que ele tem um comprometimento, mas ele tem potencialidades, e é isso que a gente precisa focar muito. A pessoa com deficiência intelectual, ela não tem sua deficiência, né? Ela não pode ser vista como uma deficiência intelectual, ela tem que ser vista como pessoa que está em desenvolvimento e que vai ter aprendizagens ao longo da vida. Ah, não vai, ela não aprende tal coisa, ela tem certas coisas que ela não vai aprender, né? Eu como mãe de uma filha com deficiência, não vou mentir que é frustrante que a minha filha não saiba ler e escrever, né? Ela não sabe, mas não é essa a importância hoje para a vida dela, a importância que eu vejo para ela hoje é que ela tenha autonomia para tomar um banho sozinha, escovar os dentes, fazer algo que ela gosta e se comunicar, verbalizar o que ela gosta de fazer ou o que não gosta. Então, assim, tem várias situações, mas aqueles casos com uma deficiência intelectual mais leve, eles têm muitas outras condições de progredir, de fazer e que muitas vezes a escola acaba não trabalhando, não potencializando, potencializa a deficiência, mas não as potencialidades. E é isso que nós precisamos mudar, precisamos conhecer, né? Porque ninguém é capaz de definir o quanto uma pessoa pode aprender, né? Como diz a Tereza Mantuan, que ela coloca que como educadores, todos sempre têm que contar que todos são aprendentes, que todos vão progredir, que todos vão aprender de uma forma ou de outra, eles vão aprender. e nós nós precisamos respeitar isso, respeitar a diversidade, dar oportunidades para que todos aprendam os mesmos conteúdos, fazendo adaptações de acordo com as necessidades daquele aluno, talvez eu já esteja fugindo do conteúdo ali com a Giza, mas vão surgindo, exemplificando a questão em sala de aula, lá, o professor está trabalhando matemática, está trabalhando países quadrados, me veio isso em mente agora, ou multiplicação, algo mais elaborado, e que aquele meu aluno com uma deficiência intelectual, ele ainda não conseguiu se apropriar, mas daí eu vou trabalhar o que com ele? Vou trabalhar matemática, vou encontrar uma outra forma, o que ele sabe de matemática, ele conhece os números, ele identifica os números, ele sabe quantificar, então eu vou trabalhar no momento de matemática, vou trabalhar isso, vou trabalhar com ele quantificação, identificar os números, quantificar, ele já se apropriou disso, ele consegue quantificar, então eu vou trabalhar operações matemáticas simples, eu vou trabalhando, estimulando ele dentro do conteúdo que está sendo abordado na sala, não vou fazer algo isolado, totalmente diferente do que está sendo abordado dentro da sala de aula, como se via muito, há muitos anos atrás, quando eu entrei na educação especial, aquela criança estava inclusa lá no cantinho da sala, os alunos trabalhando um determinado conteúdo, e a criança lá fazendo bolinha de crepão para colar, tipo assim, nossa, hoje eu não posso ver bolinha de crepão na minha frente, do tanto que a gente via que era algo que se utilizava naquela época, então nós precisamos mudar, precisamos conhecer, e hoje a educação especial, ela vem sendo divulgada muito, e a gente tem tanta informação, tantas formas de se procurar conhecimentos, de se informar, que fica mais fácil de trabalhar, que a gente pode estar, a gente tem mais amparo do que se tinha há muitos anos atrás, então a gente precisa fazer a diferença, porque queira ou não, nós professores, mesmo os profissionais, não só colocando os professores, é na escola, mas os profissionais que atendem essa criança fora da escola, eles também precisam conhecer, entender quem é aquela criança, quais são as condições daquela criança, o que ela tem condições, quais são as suas potencialidades, quais são as suas maiores dificuldades, e a partir disso, trabalhar cada vez mais, e colocar que a criança, ela não vem com um manual, vamos dizer assim, todos os pais que são pais, a gente sempre brinca, criança podia vir com um manual, e eu digo que criança com deficiência, mais ainda, porque a gente nunca sabe o que é tal situação, o que vai surgir, como eu tenho que proceder, a gente vai aprendendo, e assim, nós, professores, profissionais, também precisamos aprender no dia a dia com o nosso aluno, não é só na teoria, a teoria a gente precisa muito para conhecer, para entender o que a gente vai presenciar lá na nossa prática, né, e aí, fazer essa conexão, essa correlação com teoria e prática, né, então, isso é muito importante. Genisa? Adri, acho que para complementar, né, até porque a gente tem até as 10h30, né, a live, mas, enfim, não, para complementar, eu acho que é importante a gente falar como que o foco, então, né, dessa nossa live, o propósito nosso, a nossa missão de profissional, da saúde e profissional da educação, né, é trabalhar a estimulação das habilidades, tá, tanto habilidades cognitivas, como habilidades intelectivas, né, e como fazer isso, então, como fazer isso num contexto de que a gente tenha resultados significativos, né, porque, lembrando que resultado significativo não é a nota da criança, tá, não deveria ser a nota da criança, somente o conceito, talvez, né, quantitativamente, mas, tudo o que é observado em termos de qualidade, né, eu acho que isso já vem sendo trabalhado bastante nas escolas, né, então, o que que nós precisamos, partir de que premissa, de que princípio, né, conhecer em que nível de desenvolvimento que essa criança está, tá, esse é o primeiro ponto, quando a gente recebe uma criança na escola, e a gente recebe essa criança, muitos professores sabem disso, ela já, já, ela já vem com essa, com essa rotulagem, ela já vem com esse diagnóstico, ela já vem com essa, às vezes, essas questões pré-concebidas, taxadas, né, nessa criança, e, e muitas vezes a gente observa, ah, o que que ele tem, né, que alguns comentários que a gente escuta, normalmente nas escolas, ah, ele não aprende, né, então, aquela criança, ela é a criança que não aprende, então, que sentido a gente já está dando de início para essa criança, qual o significado que essa criança já está tendo para nós, enquanto profissionais, e para o contexto que ela está inserida, tá, então, o que que, o que que nós precisamos correr atrás e ver, é, conhecer que nível desse desenvolvimento essa criança está, que nível cognitivo que essa criança tem, tá, e hoje a gente recebe as crianças sem essas observações, né, é, quais as áreas da cognição e da inteligência, enfim, que estão mais deficitárias, e quais são as áreas que estão em desenvolvimento, e quais são as áreas que estão ok, que estão de acordo, que estão, ah, ah, se desenvolvendo no curso adequado do desenvolvimento, tá, e a gente frisa muito que o trabalho em conjunto é indispensável, tá, porque, é, a gente precisa ser, tanto o terapeuta, a escola de educação especial, a escola regular, a família, essas são as bases de apoio para essa criança, tá, hoje é quase que impossível a gente trabalhar sozinho, e a gente fica tão frustrado quando a gente não tem os apoios necessários, que a própria terapia com a criança não tem resultado, tá, então, é, é tudo uma extensão, então, a gente trabalha muito e deve ser trabalhado também no ambiente escolar, o trabalho das habilidades sensoriais, tá, é, que são as, são coisas primárias na criança, tá, é, a forma como ela integra essa, essa motricidade, como ela executa esse funcionamento, né, então, perceber esse contexto na criança, ver, observar, e até a criança, como que ela percebe, como que ela, ela vê, como que ela escuta, como que ela integra esses conhecimentos, né, e eu não vou muito longe, eu atendo crianças também fora da escola, e ter crianças com sete ou oito anos que não sabem recortar, né, que não sabem manusear uma tesoura, que não sabem fazer motricidade fina, né, motricidade da pinça aqui, de colar a bolinha, de pegar um lápis menor, até o com sete, oito anos, então, o quanto na escola, às vezes, é, também em casa, né, a escola não deve ser vista como a única responsável por essa estimulação, e não é, mas, o quanto a gente não vem trabalhando essa parte sensorial também, tá, essa parte de integração do sensorial com o aprender, tá, então, hoje em dia, a gente sabe que existem NNN materiais de estimulação dessas habilidades, tá, e esses materiais vão muito além dos pedagógicos, e que sim, o segundo professor, o professor deve se interar dessas ferramentas, tá, elas estão aí, elas estão disponíveis a todos, né, e a gente pode sim adaptar o nosso dia a dia em sala de aula, é, é até a própria secretaria desenvolver oficinas de adaptações de materiais, né, pra que a criança possa, pra que o professor possa ter um repertório de ação com essa criança, tá, então, tem que, essas são ações possíveis, são ações necessárias, tá, e que a gente tem que ter foco aí nos próximos anos, né, e a gente trabalha muito a questão do treinamento, de habilidades, tá, então, sempre tendo em mente o que? Regularidade, sistematização, repetição, frequência, intensidade, todas essas, essas palavras, elas, elas formam o nosso dia a dia, tá, e sempre, escola, família, terapeutas, é, todo, todos os apoios que a criança tem na sua vida é que vão promover esse desenvolvimento, tá, a ideia não é robotizar, é promover ou copiar, que os profs falam, né, aquela criança só copia, mas sim pra que ela consiga é, é, ser explorada em todas as suas potencialidades, não só de aprendizagem, mas físicas, é, de processos mentais, é, de processo laborativo, todas essas funções, certo? Adria, eu vou passar pra ti, a fala. Lembrando, eu não lembro que live que eu ouvi, né, que colocou essa questão que a educação, ela tem muito essa questão do modismo, né, e, e realmente ela tem, porque um, chega um período, ah, é, vou seguir só o construtivismo, vou só aquela linha, aquela outra, a não pode escrever mais com letra, caixa alta, a criança tem que aprender a letra cursiva, caixa alta, e, gente, vamos dizer assim, são questões que eu, como professora, eu preciso ver, o meu aluno, ele tem condições cognitivas, motoras, pra aprender a fazer a letra cursiva, pra questão de leitura, né, é melhor a letra cursiva ou letra bastão, caixa alta, né, então, assim, nós, como profissionais, nós precisamos verificar o que é que aquela criança precisa, qual é a forma que ela aprende com mais facilidade, né, porque a pessoa com deficiência intelectual, ela tem muito essa questão de aprender a partir de um exemplo, né, de ver o outro fazer, na maioria dos casos, ela precisa de um apoio, né, físico, né, ela, depois, um apoio físico parcial, aí ela precisa de dicas, né, ela sempre vai precisar da mediação de alguém, então, isso tem que estar bem ciente, mas essa mediação não quer dizer que tem que fazer pra ela, não, né, é fazer com ela, não é fazer por ela, né, é uma questão que, para os pais, né, isso fica muito claro quando vem uma atividade toda bonitinha, certinha, porque os pais conhecem seus filhos, né, alguns, né, infelizmente a gente tem pais também que muitas vezes não tem esse conhecimento muitas vezes do que o filho consegue fazer, até onde o meu filho vai, né, mas vem a atividade toda elaboradinha, bonitinha, o pai vai saber que não foi a criança que fez aquela atividade, né, então, ter esse cuidado de não fazer por ela, mas mediar essa atividade com auxílios, com suportes que ela precisa pra que ela consiga se apropriar, que ela consiga fazer. Uma questão que é bem importante a gente falar e que é algo que dói muito, né, a gente como pais, talvez até tenha mais pais aqui com alunos com deficiência ou com dificuldades de aprendizagem que estejam ouvindo e que, infelizmente, a gente ainda escuta isso, aquela fala, ah, mas ele não aprende, não adianta, né, a gente tem um profissional falar que aquela criança que o seu aluno não aprende, que não adianta trabalhar tal conteúdo, que não adianta ensinar aquilo, se nem tentou, muitas vezes nem tentou fazer, né, aí vem essa questão como a Juíza falou, da questão do rótulo, né, muitas vezes a criança, ela vem com um diagnóstico e ela acaba sendo vista só por aquele diagnóstico, né, ah, mas ele veio com deficiência intelectual severa, ah, ele não vai aprender, vou só cantar com ele ou se dá fazer alguma coisa assim, não é assim que funciona, e nesse período de pandemia, entrar numa questão bem polêmica também, né, nesse período de pandemia, ah, eu acho que não só ah, os professores que já conheciam seus alunos, né, os que realmente conhecem os alunos, conseguem ver ah, como é aquele aluno em sala, eu acho que alguns pais também passaram a conhecer melhor seu filho, e ver como é a dedicação, desse filho em relação às atividades, né, ali eu me refiro não só aos com deficiência, mas os sem deficiência também, né, e outra questão, a questão das atividades adaptadas, né, eu como professora de tal série, tenho inserida naquela turma uma criança que tem uma deficiência intelectual, eu me preocupei em preparar uma atividade para que esse meu aluno conseguisse fazer, mesmo com mediação, ou talvez até sem mediação, porque, o que a gente ouviu, né, porque a gente também trabalha com crianças que frequentam o ensino regular na nossa instituição, que são os alunos da estimulação, e temos também os que frequentam que é o AEE, na nossa instituição, e o que a gente ouviu, né, muitas queixas, é a questão da falta de vida para esses alunos o material, o conteúdo adaptado ao nível daquela criança, né, e aí, quando os pais conversam com o profissional, ouviram aquela fala, ah, mas faz qualquer rabisco e tá bom, isso dói muito para um pai ouvir, né, isso fica uma dica para vocês, professores, demais profissionais, você tem que ter muito cuidado nas suas falas, e você tem que se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquele pai, se fosse teu filho, você ia gostar de ouvir, ah, faz qualquer rabisco, né, gente, não é assim que funciona, por mais difícil que seja, né, a gente sabe que a dificuldade é grande, mas busque ajuda, né, é você profissional, é você professor que tá aí à frente, que é responsável por aquele aluno nesse momento, e é você que tem que buscar alternativas e materiais para que ele possa se apropriar, para que ele possa fazer aquela atividade dentro do nível que ele tem condições de fazer, né, sempre lembrando que cada aluno, por mais comprometido que seja, ele tem alguma potencialidade, ele tem algo de bom, né, que pode ser aproveitado, nós não podemos ficar focando só no que ele não sabe fazer, ah, ele não sabe fazer isso, ele não sabe, né, vamos esquecer o não sabe e vamos focar no que ele sabe, o que eu posso a partir daquilo fazer, e a gente sempre tem que ter essa visão, tá, mas eu vou dar um certo conteúdo, uma atividade para os meus alunos, mas todos vão conseguir fazer ela da mesma forma? Todos são iguais? todos pensam da mesma forma, todos têm as mesmas potencialidades, ninguém tem uma dificuldade? Não, ah, eu tenho um aluno com dificuldade motora, então eu preciso adaptar essa atividade para aquela pessoa com dificuldade motora, ele vai precisar de um engrossador, ou vai precisar material mais, uma gramatura maior, né, ah, eu tenho aluno com baixa visão, então eu não posso mandar para aquele aluno uma letra, uma atividade com uma letra pequena, eu preciso fazer os contrastes, né, então tem muita coisa envolvida nesse processo, e que eu, como professora, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que me colocar no lugar daquele aluno, porque aquele aluno com deficiência intelectual, com uma deficiência leve ou moderada, ele consegue perceber que quando o professor também não acredita nele, na verdade todos conseguem, né, mas eles têm essa questão da frustração, da não aceitação, de perceber a não aceitação, e de quando eles são meio que excluídos, eles têm essa percepção, né, não é pensar, ele achar que ele tem um comprometimento intelectual, que ele não consegue identificar quando ele é excluído, quando as pessoas lindem dele, né, quando ele é reculado, a gente tem vários depoimentos de alunos que frequentam a nossa instituição, que trazem isso, né, que eles, que eles não são aceitos, que as pessoas olham para eles com um outro olhar. A gente teve um episódio com uma aluna nossa, que num evento que a gente organizou, ela ficou, ela e o colega ficaram na recepção do evento, e aí, no final do evento, ela veio colocar que ela se sentiu muito mal naquele espaço, fazendo aquela atividade, porque tinham pessoas que entravam e nem cumprimentavam ela, né, então, olha o detalhe, né, ela disse assim, eles nem, eles passavam pela gente e nem cumprimentavam, né, e eles estavam lá para receber, recepcionar as pessoas. Então, isso também muitas vezes vem numa questão cultural, de olhar o diferente com outros olhos, de, né, então, isso é algo que nós precisamos mudar. A evolução está aí, as tecnologias, os conhecimentos, e nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. uma situação que eu passei com a minha filha, vamos dizer assim, na questão escolar, o que eu percebi na trajetória dela no ensino regular? Enquanto ela era criança, né, até, até o sexto ano, acredito que foi, os colegas, eles brigavam por ela, né, porque todo mundo queria acompanhar, todo mundo queria ficar com ela, queria auxiliar, eu não posso me queixar nesse sentido, ela teve colegas que a receberam, que a incluíram ela muito bem na escola, né, e que conheciam ela muitas vezes até melhor do que o próprio professor, porque eles vinham acompanhando ela já desde o primeiro ano, então, eles já sabiam como ela funcionava de certa forma, com certos estímulos, com certas situações. Aí, depois, ali na questão da pré-adolescência, entrando para a adolescência, houve um distanciamento, acompanhamento, porque a minha filha, ela não fez esse acompanhamento, né, dessa questão, ah, agora eu estou mocinha, eu sou, né, a ter esse olhar nos meninos, né, a minha filha não teve isso, né, então, ela meio que foi excluída, tanto é que aquelas colegas que brigavam para ficar com ela, depois, nessa fase, a gente indo para a escola, elas passavam por nós, nem nos cumprimentavam. Talvez para a Regina não fez diferença, não sei, né, mas para mim, como mãe que acompanhava a minha filha, fazia a diferença. Era uma dor muito grande vendo que a minha filha estava sendo excluída pelos colegas porque ela não estava atingindo aquela idade, mas é culpa deles? Não, é uma questão cultural e que nós, como profissionais, nós precisamos mudar isso e ensinar as pessoas, aos nossos alunos, de que todas as pessoas são iguais, né, que aquela pessoa que eu preciso me colocar no lugar daquela criança, preciso chamar ela para conversar, mesmo que ela não, talvez não acompanhe aquele meu assunto, mas inserir ela aqui no meio, isso não vai fazer mal, e para a criança ela vai gostar, porque o que eu percebia? Que ela gostava de ficar junto com suas colegas, né, mesmo que talvez não entendia nada daquele assunto, mas ela estava lá com elas, com os da mesma idade, né, então isso é muito importante e a gente tem que ter um cuidado muito grande com a questão dos nossos pré-conceitos que a gente forma em relação às pessoas, em relação às pessoas com deficiência, em relação às pessoas no geral, e com os julgamentos, né, porque aquela pessoa com deficiência ou aquela pessoa diferente, daí não me referindo só às pessoas com deficiência, elas muitas vezes são julgadas por suas ações ou até os próprios pais, né, e a gente tem que ter muito cuidado, você tem que ter um conhecimento do contexto daquela criança, daquela pessoa, antes de você fazer algum julgamento precipitado, né, muitas vezes aqueles pais, eles só têm um julgamento que, quando você vai ver o contexto, não é assim, né, então a gente tem que ter esse olhar diferenciado também. E a questão das atividades, né, a educação daquela pessoa com deficiência ou mesmo sem, nós, acredito que quem esteja assistindo, quem não é pai, fica a dica para quem é, já deve ter feito, já deve ter vivenciado, enquanto a gente tem uma criança pequena, não é que a gente tem que ser um profissional para estar estimulando, mas nós, como pais, na nossa função de mãe, na função de pai, nós podemos estimular aquele nosso filho com brincadeiras maravilhosas e que trazem valores e uma aprendizagem, né, a criança, ela precisa aprender desde cedo que ela tem regras para seguir, né, o que a gente percebe hoje, crianças com dificuldades de limites, de regras, né, e a pessoa com deficiência intelectual, ela também precisa aprender que ela tem limites, que ela tem regras, né, porque ela tem essa dificuldade cognitiva como a Geísa já abordou lá no início e muitas vezes entender isso, né, então a gente precisa que ela aprenda já desde cedo que em tal situação, em tal local, ela tem que se comportar de tal forma, né, e essa educação começa em casa, né, eu também fui muito criticada muitas vezes que eu estabelecia muitas regras com a minha filha, mas graças a Deus que eu fiz isso, porque hoje eu vejo que apesar de toda a dificuldade que ela tem, muito daquilo que foi trabalhado junto com a pai, junto com o ensino regular, deu resultado, né, então isso é muito importante, a criança precisa aprender desde cedo que ela tem que, ah, comeu, levar o prato na pia, ah, tá usando fralda, vai trocar a fralda, né, lá pequenininha, já sabe caminhar, vamos lá, levar a fraldinha no bicheiro, né, então assim, todo um processo de aprendizagem que nós, pais, podemos iniciar em casa, porque como foi falado, a criança, ela aprende lá no ventre da mãe ainda, então, a gente vai trazendo essas aprendizagens para a vida e tudo, quando a criança nasce, tudo tem que ser ensinado, mostrado, e é os pais que fazem isso, né, e depois vem a escola, né, e juntamente escola e família, elas precisam trabalhar juntas, né, a escola vai trabalhar as questões acadêmicas, né, e também ter esse olhar daquela criança num todo, o que ela precisa, né, para uma vida social, para seu futuro, o que ela precisa melhorar. Geisa, passo a palavra, acho que eu acabei fugindo de todo mundo. A live é assim mesmo, né, conforme a gente vai sentindo a necessidade e vai comentando, é assim, né, Adri, e são todos assuntos muito, muito, muito pertinentes, né, a gente tentou trazer aqui para quem está assistindo, não uma questão teórica, mas bem prática, era essa a proposta, né, Adri, eu acho que a gente conseguiu aqui, eu estou vendo o comentário das pessoas que estão participando, e o quanto a gente tem que fazer mais momentos como este, né, e eu concordo com isso, a gente está se reunindo muito mais do que antes, né, e podendo compartilhar conhecimento, então, essas, essas informações todas que eu e a Adri colocamos, elas servem para quê, né, para que a gente revisite nossos conceitos, né, e entenda que a gente também precisa quebrar a nossa, nosso paradigma, a nossa forma de fazer, repetida, às vezes, só de uma forma, né, como eu havia colocado, existem muitas ferramentas aí, que a gente pode estar sendo usada, diariamente são criados ferramentas para a gente estar utilizando para desenvolver cognição, desenvolver inteligência, desenvolver aprendizagem nas crianças, né, então vamos fazer uso disso, a gente tem conhecimento teórico, tem conhecimento prático, agora é adaptar, tem que adaptar, tem que fazer formas, de formas diferentes, né, sendo que a diversidade das crianças é o que a gente tem, né, certo, então, eu penso que as minhas falas, as minhas colocações eram essas, eu quero agradecer a todos a atenção, o carinho, né, os comentários ali, e a gente está sempre enquanto profissional, enquanto instituição, sempre disposta a colaborar e auxiliar no que for preciso, né, porque a gente também faz educação e se vê responsável por isso também, tá, principalmente no nosso município, que é a cidade das crianças e a gente tem esse dever quanto munícipe, quanto profissional de fazer isso, ok? Um grande abraço a todos. também colocar que a gente se coloca à disposição, né, como profissionais do TAESP, Marisol, da Pai de Maravilha, com certeza a gente teria muito mais para falar, né, mas assim, um recado que a gente deixa é isso, né, e a Geisa disse, nós temos muito o que aprender, nós temos a oportunidade de ter hoje muitas ferramentas, então, vamos lá, vamos buscar, vamos arregaçar as mangas, né, que a gente tem muito o que fazer. Como professor, eu não posso deixar de sugerir algumas leituras que eu, mexendo, eu encontrei e que eu acho bem importante para o professor fazer. Um dos livros é o desenvolvimento da leitura e da escrita de crianças com necessidades especiais. Já é um livro não tão recente, né, ele é um livro de 2002, mas que ele traz algumas práticas, algumas sugestões muito bacanas para o professor. A Emília Ferreiro, que a gente trabalhou muito, né, reflexões sobre alfabetização, esse aqui é muito importante, meu Deus, que dificuldade dele, latinidade, olha só, desenvolvimento cognitivo, né, do Lúria, esse é muito bom também, linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, então, esse também é maravilhoso, e tem um livro que ele, ele é antigo, muito velho, mas ele tem muito a contribuir, que é a maturidade escolar. Esse livro, eu comprei num cedo, porque não tem mais, né, mas ele é um livro que fala muito sobre a questão da maturidade da criança para aprender o que aprender, como aprender, e ele é fantástico. Então, são sugestões, né, para vocês, professores ou demais profissionais, tem muita coisa para ler, para ir atrás, para conhecer, né, e uma questão de, se a gente pensar, a gente tem vários filmes, né, mas tem um filme, o Garoto Selvagem, talvez a maioria, quem é da educação especial, deve ter assistido, quem fez. Esse é um filme também que eu sugiro muito a leitura, a leitura, assistir e refletir, né, porque ele trabalha muito essa questão do aprender, tá? Então, agradeço a oportunidade, se tiverem dúvidas e a gente saiba responder, né, agradeço a participação de todos. Faço a palavra, Júlio. Dirce, liga o microfone. Então, gostamos muito da live de vocês hoje, eu acho que essa manhã foi realmente muito aproveitosa pelos comentários que a gente viu até então no chat, e foi muito pertinente também, principalmente nesse período de pandemia, porque realmente o professor até hoje, então, trabalha com o seu, trabalhava com o seu aluno presencial, cara a cara, hoje ele tem que estar preparando material para o aluno à distância e se fazer entender, então, foi um momento bem pertinente e a fala de vocês hoje foi excelente. Eu vou colocar aqui para vocês alguns dos comentários que então teve no chat. A Simone Perisseri coloca, muito bom, Adriane, ter exemplos de atividades, a Simira Dutra, parabéns Adriane, você foi muito feliz nas suas colocações, a Franciele Gonçalves coloca, são lives assim que precisamos, parabéns a todos os envolvidos, as experiências práticas e exemplos são ótimos para incluir na nossa prática. a Diana Aparecida Carboneira, daí, coloca aqui, ótimas colocações, sugiro que isso seja compartilhado com os professores de disciplinas, pois nem todos pensam assim. Aí, Diana, eu vou colocar, na mesma questão, entra da Silvânia Ribeiro, eu bato sempre na tecla sobre isso, o porquê não da participação dos professores de disciplinas, boa explicação, parabéns. Então, meninas, eu coloco para vocês que o convite foi estendido a todos os professores, todos os profissionais da rede, das nossas escolas da coordenadoria, então, ficou aberto para todos, foi solicitada a divulgação para todos os professores, então, o convite estava aberto. E se quem não assistiu vocês acham interessante que assistam, eu sugiro que vocês ainda passam o link para esses profissionais e peçam para que eles assistam, porque ainda dá tempo, ela vai ficar gravada e podem ainda assistir a essa live. A Lourdes Martini também coloca muitas colocações esclarecedoras, vem orientar a nossa ação e aprimorar o nosso trabalho, parabéns. Anívia Campana, parabéns, vocês conseguiram expor várias angústias da falada inclusão, precisamos repensar, debater e reconstruir. A Jaqueline de Souza, excelente fala, os exemplos sempre esclarecem e engrandecem na nossa prática, maravilhada com nossa manhã. A Márcia Veis, ótimas colocações, parabéns. A Simira Dutra coloca a mesma coisa, parabéns, Adriane Giza, ótimas colocações. A Lorene Hens, são lives assim que precisamos, maravilhosas, parabéns, meninas. A Teresinha Serafine, Tere, conhecida, eu estava precisando ouvir isso, Adriane, você reforçou o que penso. A Diana Aparecida coloca também, que tenho meu filho com TGD, e tive, e tenho a graça de ter tido ótimos professoras. Hoje, ele está com um ano do NEM, e as segundas professoras dele são ótimas. A Verenice Lourdes Vinkinvix, é sobre o nome, é complicado. Ótima live, muito importante, os assuntos comentados, parabéns profissionais, obrigada. A Marilene Fácil coloca, ótima live. A Rosemary Bortoncelo, ótima live, muito interessante, parabéns aos profissionais. A Márcia Rocha coloca, ótimas colocações, a Márcia Regner, obrigada, bom trabalho a todas. A Daniela Ebers Porto, parabéns Adriana e Giza. Adriana Zander, muito boas colocações. A Yara Dazi, parabéns a Adri e Giza. A Tersila Magalhães, achei ótima. Então, meninas, vocês realmente estão de parabéns, vocês atenderam as nossas expectativas, quando a gente conversou com a Adriana pedindo essa, esse debate, essa discussão sobre esse assunto, ela logo se prontificou, e eu acho que foi uma parceria, assim, muito interessante que a gente conseguiu fazer, porque, como a Rosemary colocou outro dia, a gente pode até ler vários e vários livros sobre o assunto, mas a fala, a prática, as colocações da Giza, o que é, como é o nosso aluno, como trabalhar com o nosso aluno, e você Adriana, como mãe, colocando as tuas experiências vivenciadas até então na escolaridade da tua filha, eu acho que só engrandeceu o trabalho de hoje e foi, assim, de muito fácil entendimento, de muita compreensão. Então, eu tenho certeza que a gente vai procurar vocês mais vezes para nos auxiliar a tirar essas dúvidas quando necessário. Eu agradeço mais uma vez por essa parceria decoração a vocês todas. Agradeço também agora aqui as meninas intérpretes, a Andréia, a Araceli e a Thaís por ter aceitado o nosso convite, que elas são da Regional de Chapecó, e a gente teve que buscar mais uma parceria também em Chapecó para conseguir as intérpretes para o dia de hoje e o do dia 16 e também para o dia 19, que nós teremos mais um encontro. Então, agradecer também a Naildes, que se prontificou e está na manhã de hoje nos auxiliando nos bastidores. Agradecer a Rosemary, a nossa coordenadora, aliás, a nossa supervisora, a Cirléia, que também, nossa integradora, que também está nos auxiliando nos bastidores. Agradecer a Luciane, que fez os convites, que se prontificou a elaborar os bannerzinhos de convite. Eu quero, de coração, agradecer a todas vocês. Eu passo agora a palavra de novo para vocês, Adriana e Geísa, para as considerações finais de vocês. Quem fala primeiro? Tá, posso eu. Tá, então, agradecer, né, Dirce, pelo convite. Não é algo que eu me sinto preparada para estar falando, né, assim, eu sei trabalhar no meu dia a dia, né, mas agradeço. E aceitei o convite, convidei a Geísa, porque a Geísa tem um conhecimento muito grande nessa questão funcionamento cerebral, coisa de psicóloga, né? E eu tenho esse outro lado que é na prática, né, com os alunos e ver. E coloco, né, a gente se coloca à disposição e dizer que aceitei pelo fato de ser um assunto muito importante a ser discutido. então, parabenizo vocês por essa iniciativa, tá, eu acho que sim, que a gente pode fazer isso mais vezes, a gente tem muita coisa para falar, né, para que as pessoas passam a entender melhor, porque cada um tem uma forma diferente de aprender, né, a minha forma de aprender também é muito ouvir os outros, o exemplo dos outros, né, do que simplesmente ler, né, Então, essas falas, essas lives, elas vêm para isso, para entregar conhecimento a cada um, porque, de repente, a gente pode estar só relembrando algumas questões, mas sempre tem algum detalhe que a gente vai poder aproveitar e dizer que você, professor, né, diz que sempre fazia o diferente para o seu aluno, acredite nesse aluno, aceite ele da forma que ele é, porque ele vai te aceitar também, né, então a gente precisa ter isso bem ciente, e a pessoa de deficiência, ela é uma pessoa normal, ela é uma regina, ela não é só a deficiência intelectual, ela não é só o autismo, ela é a regina, uma adolescente que está ali para viver a vida, né, e a gente precisa dar essa oportunidade para essas pessoas, elas têm direito, né, a educação é um direito de todos, então, agradecer, né, então o convite e parabenizá-los e estamos à disposição para uma próxima, tá bom? Um abraço. Geisa? Sim, eu só tenho a agradecer também a Adri por ter me incluído, né, nessa empreitada, mas foi muito bom participar, é sempre bom participar e dividir um pouco do que a gente sabe com as pessoas e dizer que muitas vezes, para a maioria, para algumas das crianças ou para a maioria, a escola é a última oportunidade que elas têm para desenvolver, tá? Então, a primeira oportunidade é em casa e quando isso não acontece, é a escola, tá? Então, esse é o nosso papel, certo? eu agradeço a todos, um grande abraço e até a próxima, então. Muito bem, então, em nome da coordenadoria regional de Maravilha, a gente gostaria de agradecer o trabalho de todos, né, e enfatizar todos os elogios já foram deixados aí, né, nos comentários e a gente fica muito feliz quando a gente consegue chegar até vocês, quando aquilo que, enquanto coordenadoria, enquanto educação especial, né, Dirce e Mário, a gente consegue atender aquelas expectativas, né, do outro lado aí da telinha e dizer que as palavras da manhã de hoje, né, elas se resumem em conhecimento, mais uma vez, enquanto professor, enquanto profissional da área da educação, eu preciso continuar estudando, eu preciso entender, eu preciso conhecer, conhecer para poder ajudar. O conhecimento, com certeza, é a base de tudo para que a gente possa, de fato, promover a inclusão, para que, de fato, eu, professora, lá na sala de aula, para que eu consiga auxiliar esse meu aluno, para que eu consiga enxergá-lo de forma individual e não sempre só enquanto turma, né, para que eu possa chegar próximo a ele. Então, eu preciso continuar estudando, a gente precisa continuar lendo, agradecer a Adria aí pelas sugestões de leitura e muito, muitas coisas, né, a gente já ouviu, mas a gente precisa estar reforçando, revendo. O ensino remoto, por si só, já é um grande desafio, que nós estamos, assim, com uma dificuldade, né, de chegar até os nossos alunos. Mas também vamos enxergar a oportunidade que ele está nos dando para compreender e enxergar cada aluno na sua individualidade. Então, estes momentos são muito importantes. Agradecer as parcerias, porque sem as parcerias nós não conseguiríamos estar aqui, né, com essa live aí que estamos no ar já há uma hora e 45 minutos para ofendir-se. Então, isso é muito importante e que bom que a gente tem esse feedback positivo aí nos comentários. E esse é o nosso caminho, né, esse é o caminho. Nós queremos trabalhar mais com essa questão da educação especial. A gente precisa aproximar e os comentários colocados, né, que todos os professores deveriam assistir e participar. A gente também compartilha dessa ideia, porque a gente entende que é desta forma que nós vamos conseguir essa aproximação muitas vezes, porque não basta eu como prof dizer ah, eu não sei como fazer, eu não sei como lidar. Tá, mas eu sei onde eu posso ir buscar essa informação. Eu sei o que eu posso, o que eu posso aprender e eu posso melhorar para poder ajudar o meu aluno. Então, é com certeza um grande desafio ainda, mas estamos caminhando aí, né, em direção a isso. e que bom que toda a sociedade, né, ela precisa estar envolvida. E mais uma vez na fala de hoje a gente percebeu e o que tem sido evidenciado aí no ensino remoto é a participação da família, a importância de lá de casa, né, de quem acompanha esses nossos alunos, sendo da educação especial ou não, né. Então, a gente percebe que esse elo, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser aprimorado, ele precisa ainda ser melhorado entre a escola e a família, porque mais uma vez a gente viu a importância que tem no desenvolvimento das nossas crianças. Então, agradecer, tá, as nossas intérpretes que já foram aí nominadas, né, a Andréia, a Araceli e a Thaís que estiveram conosco. Muito obrigada pela parceria. Agradecer a coordenadoria de Chapecó, né, que gentilmente nos auxilia nessa questão. Agradecer as nossas palestrantes com carinho muito especial. A fala de vocês foi muito importante para a manhã de hoje. Nos trouxe o conhecimento e a prática, né, aliados. Então, isso é importantíssimo para o nosso dia a dia. Obrigada, Adriana, e obrigada, Geísa, e a Pai de Maravilha, né, por essa parceria. Agradecer a professora Cirléia que esteve conosco e que tem um carinho bem especial pela educação especial. e também a professora Dirce e a professora Marilene, né, que dentro da coordenadoria cuidam mais especificamente da educação especial. Então, a gente percebe o carinho que vocês têm, né, e que todos nós temos que ter com a educação especial nesse momento. E dizer para vocês que nós temos um próximo encontro, então, né, no dia 29, né, prof. Dirce, às 14 horas, onde nós teremos, então, com a fundação, discutindo sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né. Então, vai ser a tarde, o nosso próximo encontro, na semana que vem, e a gente espera contar com todos vocês. E dizer para vocês, professores, né, que todo o nosso trabalho, ele está sempre sendo pensado em auxiliá-los, em ajudá-los lá na prática da sala de aula. muito obrigada pela atenção de todos. Se precisarem retomar, esta live fica gravada nesse mesmo link, repassem também para os demais professores, né, e fica sempre aí à disposição de vocês pelo nosso canal do NTE, então, de maravilha, no YouTube. Então, um grande abraço e deixar para vocês aí ainda o sentimento de que todos precisamos nos cuidar, né, às vezes a gente tem uma sensação de alívio, de que parece que vai passar essa situação, né, mas daqui a pouco a gente leva de novo um chacoalhão que a gente precisa se cuidar. Então, um grande abraço a todos, fiquem bem, muito obrigada por todas as participações e também a nossa equipe do NTE aí que sempre nos ajuda, a Nayudes aí nos apoiando hoje de manhã e a Jussi também sempre nos bastidores. Tudo de bom, fiquem com Deus e nos encontramos então na próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.